Foram seis dias internado. Boa parte do tempo, inconsciente e em estado grave. Lucas Nunes de Lima, de 26 anos, fica encabulado toda vez que vê o vídeo do crime de trânsito. Em choque, além de tudo, a gente retorna dentro da nossa mente tudo que a gente já passou. Toda a complexidade em relação ao acidente e tudo. Então a gente fica buscando formas de estar melhor caso isso venha acontecer de novo. A batida foi em um cruzamento no setor Caravelas, em Goiânia, no dia 6 de outubro. Lucas e a esposa Alexandra estavam no carro popular que foi atingido em cheio pelo carro de luxo. Os dois sobreviveram, mas a luta não tem sido fácil. Dor é o que eu mais sinto. O pescoço é basicamente a parte do tempo todo a gente tem dor. Porque na verdade você está movimentando sempre e por isso você sente dor. Agora, o das costas não tanto, mas dependendo de alguma coisa específica que você for fazer, você vai estar sentindo dor sim. Então basicamente é isso. A gente está recuperando de tudo. Precisa de um tempo a mais para isso. Mas em relação a dores em si, a gente está sentindo até hoje mesmo. Eu fiquei aproximadamente um dia lá no hospital. Passei por uma bateria de exames, fiz exames do tórax, das pernas, onde eu sentia mais dores. E aí, graças a Deus, não houve nenhuma lesão, não houve nenhuma fratura. E eu retornei para casa. Só que até hoje eu sinto muita dor no tórax. Recentemente até passei por consulta novamente para saber o que poderia causar essa dor no tórax. E aí me foi passado que pode ter lesionado alguma coisa no pulmão, no músculo. E aí por isso eu sinto essas dores. Nesta terça-feira, Lucas compareceu à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito para prestar depoimento. E foi ouvido por uma escrivã. Ele está um pouco confuso. Perdeu a memória após a batida. E está recuperando as lembranças aos poucos. Você conseguiu responder todas as perguntas que a escrivã fez em relação ao acidente, à dinâmica, aos detalhes daquele dia? Bom, eu acredito que sim, né? Espero que sim, tomara que tenha respondido. Mas caso não tenha respondido, com certeza ela refez para outras pessoas e as outras pessoas conseguiram também. O jovem de 21 anos que dirigia o carro de luxo não foi preso. Ele não tem carteira de habilitação e não foi submetido a teste para verificar ingestão de álcool porque deixou o local do crime rapidamente e sem prestar socorro às vítimas. O advogado dele disse que o cliente confundiu os pedais do veículo automático. A versão não convence o advogado das vítimas. Se você analisa detidamente os vídeos, você vê que o processo de aceleração do carro já vinha muito antes do impacto. Então não foi ele, ah, eu confundi o acelerador com o freio. Porque se ele tivesse confundido o acelerador com o freio, o impacto teria sido menor, né? Então a gente vê um processo de aceleração muito maior antes mesmo de chegar ali no pari. Vinícius diz que o Lucas foi diagnosticado com um hematoma no cérebro. Que ele e a Alexandra estão afastados do trabalho e tendo muitas despesas médicas. E que o suporte prometido pela defesa da outra parte não tem chegado integralmente. Prefiro dividir isso em duas partes. A gente teve ali num primeiro momento que foi bem prestativo e efetivamente prestaram ali o suporte, pagaram a avaliação com o neurologista que a família solicitou, custearam as primeiras medicações, a primeira remessa de remédios. Mas aí num segundo momento o que a gente tem é apenas a participação do advogado, que é bem prestativo por sinal, o doutor Marcelo. Mas efetivamente a gente não tem visto essa ajuda chegar. O motorista, os demais passageiros e o dono do veículo de luxo ainda não foram ouvidos pela delegada responsável pelo caso, Ana Cláudia Stoffel. A tomada de depoimentos vai ocorrer nos próximos dias. A defesa de Lucas e Alexandra espera que o motorista que provocou a batida seja indiciado por direção perigosa, dirigir sem CNH e por omissão de socorro. O casal celebra hoje o fato de estar vivo, mas cobra a justiça para seguir sua trajetória em paz. Que essas pessoas sejam responsabilizadas, que eles realizem o ressarcimento do nosso veículo, que foi totalmente danificado. O tratamento do Lucas, nós temos diversas despesas, com remédios, com fisioterapeuta. E isso eles também necessitam de nos dar esse suporte, porque nós estávamos ali fazendo algo normal, diante da nossa rotina. Nós íamos lanchar. E aí, por conta de uma irresponsabilidade, por conta dessa situação, nós sofremos o acidente e eu acho que o mínimo é isso, nos dar esse suporte.